Olá pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu vou fazer minha salada com frutas utilizando creme de leite e leite condensado, é uma salada que fica uma delícia por causa das frutas. Hoje eu vou fazer com essas três frutas que eu tenho em casa, a banana, a manga e a maçã, que eu tenho preferência por esse tipo de frutas, porque eu acho que elas casam muito bem junto com o molho que é feito com creme de leite e o leite condensado. Bom, já cortei todas as frutas, a manga, a maçã e a banana. Vocês viram como rendeu bastante? Na maçã eu coloquei umas gotinhas do suco de limão, para não escurecer, né? Então, agora eu vou passar tudo para essa tigela aqui, até peguei uma tigela maior porque realmente rende. Era uma manga média, duas maçãs pequenas e três bananas médias e vai render bastante. Bom, agora eu já misturei todas as frutas, coloquei o creme de leite, o leite condensado, o creme de leite eu usei em uma caixinha pequena inteira e o leite condensado eu usei mais ou menos a metade da caixinha. Misturei bem e olhem só a cremosidade e ficou realmente muito gostoso. Esse prato aqui acompanha carnes diversas, fica muito bom.